Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Um processo que já se iniciou aqui em Itapes, de transição para a soja. Num primeiro momento, redução um pouco na área do arroz e ampliação nas áreas da soja. Está se consolidando a produção da soja aqui nessa região, na metade sul aqui, especificamente aqui na nossa região da Costa Doce? Tá. O Itapes praticamente não plantava soja há uns anos atrás e hoje já planta uma área considerável. Essa questão do arroz, para mim, o governo não vai resolver isso aí. Essa está básica, né? Entra outros elementos nisso. O governo não vai resolver uma outra linha aí que o deputado Jerônimo está trabalhando, é com a repactuação das dívidas. Todos os produtores rurais de arroz, eles têm muitas dívidas. Que vão se acumulando com o tempo, com o preço desses. Por exemplo, quem vendeu arroz no ano passado, em março, ele estava R$ 50,00 a saco. E depois baixar para R$ 34,00. Não tem conta que consiga se pagar. Então, as contas vão atrasando. Então, o que o Jerônimo está trabalhando agora e já tem o aceno? Porque no próprio anúncio do Plano Safra, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou uma repactuação de dívidas com 12 anos. Ou seja, 2 de carência e 10 parcelas. Com juros de 4 ao ano e mais a inflação da TLP, é uma nova sigla aí que está sendo usada. Que é uma correção monetária. Que enquanto não tiver inflação, tudo bem. Mas isso aí também dá uma certa apreensão para o produtor. Mas voltando para a soja. Outro dia, eu estive na Farsul e conversando com algum técnico lá da Farsul, manifestei a intenção de que viesse um palestrante a TAPS falar sobre soja. Porque aqui se fala muito de arroz há muitos anos. Se fizer uma reunião com arrozeiros hoje, o ambiente é muito pesado. É muita dívida, pouca produção. E a soja a gente vê aí nessa região de Santa Rosa, enfim, toda essa... Norte e nordeste. Norte do estado, né? Produção de 80 sacos por hectare, de 90, de mais de 100. E nós temos aqui condições de chegar a essa produtividade. Hoje quanto está aqui? Ah, em torno de 40, 45, eu acredito. É o solo? Não, é solo baixo, né? Que primeiro tem que passar todo um trabalho de calcário, de preparo, enfim, né? A gente pode ter risco assim de inundar, se vier uma chuva, então tem que ser um solo bem drenado. E pode ter um risco de ter uma seca também e essa soja sofrer. Então tem que fazer um trabalho... Recuperação de solo. É, não, adaptação, adaptação do solo. Porque o arroz, ele se dá bem quando ele está inundado, né? Arroz gosta de sol na cabeça e água no pé, né? E a soja é diferente. Então ela tem que ter uma variedade de sementes que a raiz procure a umidade lá no fundo. Então tem que ter um escarificador, tem que ter todo um processo. Então tem que se dominar essa tecnologia e o sindicato, João, ele não vai convidar ninguém para diminuir a sua lavoura de soja, a sua lavoura de arroz e aumentar a de soja. Nós não damos conselho, nós damos informação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho